Yeah, 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 Red Nation, Red Nation, YM, YM, Tô com os bests, devem me dou, tô com os bests, devem me dou. Pups, desculpe, não tomei da matéria, mas como ela tava, você também desculpa, não, mas é, mas polícias nesse mundo tão batata e puto muito, você sabe qual sou puta, aniquil e arranco o pulso, continuando com o seu abuso, não me pega, eu vou pro fundo, porque cá passar, que eu vou fazer, tu vai ficar mais fundo. Pups, acho que essa gereia tão batata e por ninguém, porque rei, mas são o fone, mas sinônimo, mas antônimo, mas ninguém que faz ré, porque eu acho que é o aniquil, se esse grupo continuar, não é ninguém que põe o pé, porque é só começar a ter em vez e pop e bisa.